Na valente terra nordestina Eu estou vendo que os meninos estão muito do camarada. Noutras épocas, aí o amigo já estava morto. Como vai, Capitão? Capitão recebe os encomendas que nós manda para você, é? Eu ainda estou aqui com todos os dias. Até agora não me permitiu falar sobre o Capitão. Não acredito que o que aconteceu. Não acredito que eu não consigo. Eu não acredito que eles sejam com todos os tempos. Não acredito que eu não acredito que eu não acredito. Não acredito que eu não acredito que eu não acredito. Eu acredito que o Capitão não acredito. É não acredito que eles se facilitam no meio. Eu preciso medir você em todo oitat. Eu mantenho a mesma forma Minha pedra cristalina que no mar fosse achada entre o cálice e a hóstia consagrada. Treme a terra, mas não treme nosso Senhor Jesus Cristo no altar. Assim treme os corações de meus inimigos quando olharem para eu. Assim treme o coração dos meus inimigos quando olharem para eu. saque o coração do Senhor Jesus Cristo no altar. O meu Senhor Jesus Cristo do mar fosse achada. A morte de um homem que o era do Senhor Jesus Cristo no altar. Mas não atira, mas não atira! E se me atirar, água pelo cano da espingarda correrá! Dona Maria, repite para nós de novo o que nós errará aqui. Se eu me amarrar, os nós se afrouxarão. Agora sim, Dona Maria! Ah, esse? Esse é primo nosso lá da Recife, hein? Capitão recebe os encomendas com o retrato de padrinho que nós manda para você, não foi? Perdoa, nós está sendo assim um pouco abusado, né, Capitão? Mas por um momento, nós pensar que Capitão não está lembrando mais de nós, né? Oi, seu Abraão, da sua cara eu não tinha mais muito recordamento, não. Mas de sua fala, essa eu nunca me esqueci. Ô, gente, seu Abraão costuma andar com foto de cabra safado na bolsa? Isso é metida valente, mas não vale um réis rasgado. Não vale! Nós tira o retrato e nunca mais encontra homem para entrega, né? Ah, pois agora com amigo não entrega mesmo. Me fale da fita, seu Abraão. Ah, sim. Vamos ao que interessa para nós. Capitão já está sabendo de minhas pretensões, né? Pois bom, nós queremos assim, no confiança, faz firme com o Capitão e a banda dele, né? Nós ficaríamos com o Capitão assim por uns dias e filmávamos as coisas necessárias, né? E você pode me dizer que história é essa que seu Abraão quer filmar? Olha, Capitão, não é assim uma história, né? O que nós quer é a firma, Capitão, e a banda. Como vivem, o que eles fazem, mostra as pessoas da grupo, todo mundo, né? E em que interesse seu Abraão quer isso? Olha, Capitão, nós sabemos que amigo gosta da dinheiro, né? E nós também gosta. Com um filme desse, o gente exibindo por esse mundo de Deus, nós vai ganhar muito dinheiro, é? Nós já conhece negócio, né, Capitão? E negócio é bom. Além disso, Capitão vai ficar mais popular ainda, é? E todo mundo vai ficar sabendo até onde vai poder dar governador do sertão. Todo mundo mesmo, hein, Capitão? Aqui e na estrangeira, é? Se o amigo tá aqui comigo, é por modo da confiança que te posito na sua pessoa, que já vem de vários tempos. E por causa da amizade do senhor com João Libório, que é o homem da mais perfeita confiança. Eu fico preocupado mesmo, é com o perigo disso. Seu Abraão não acha que vai ser um tanto perigoso, não? Pra falar a verdade pra você, Capitão, nós não acha não, hã? De certo modo, vai ser até muito bom pra Capitão, hã? Esse seu Abraão tem emenas palavras. Capitão, Excelência, nós dá fé em nossa opinião, hã? Então a gente já começa amanhã? Se Capitão diz, tá dito. Manhã, tudo vai estar pronto logo cedinho, cedinho. E como é que funciona esse negócio? Ah, este câmero é muito simples pra funcionar, sabe, Capitão? Capitão tá vendo esse manivelo aqui, hã? Pois bom, nós rola ela aqui pra dar corda, hã? Claro que a firme nós coloca dentro, hã? Aí, nós olha assim nesse buraco aqui e vê o que nós vai filmar, hã? Depois, nós disparamos apertando esse botão aqui. Aí o câmero começa a fazer filme, hã? E depois da firme revelado, é que nós vê resultado, hã? Já põe de uma corda na bicha logo? Tá pronta? Pois bem, meu véi. Só chego pra lá diante dela que vou me certificar se o que tu diz é pura verdade. Chego pra lá. Não tem problema nenhum, hã? É, mas Capitão não se demora muito pra gente não perde muito filme, hã? Vamos fazer uma corda, Sr. Abraão? Por enquanto, eu é que dou as ordens por aqui. Chego pra lá. Ah, sim. Claro, hã? Olha aí, Capitão, por um momento nós pensar que não fosse em contra você nunca mais, hã? Vosmice tava muito oburecido da última vez que nós tava junto. Mas já passou e a conversa morta. Assim sendo, vamos deixar essa prosa pra depois. Primeiro eu queria que o amigo ficasse na ciência, que as coisas tão agincadas por aqui. E eu tenho precisão de acabar logo com essa história, não sabe? Nós espera não tá sendo peso pra Capitão, hã? E se tu fosse peso, tu tá marquinhada, meu véi. Ô, gente. Seu Abraão sem querer tá ficando muito metido. Me adiante se falta muita coisa pra nós acabar a fita. Olha, Capitão. Nós já tem ideia de tudo que nós vai fazer. E assim, nós acredita que logo, logo nós vai terminar trabalho, hã? Nós só quer perguntar uma coisa pra Capitão. E se for assim uma ofensa, Capitão tem que perdoar nós, né? Mas ser assim um pouco atrevido faz parte de trabalho de nós, né? Bom, nós tava pensando, Capitão. Se caso você, ou alguém da grupo, tiver um briga combinada, né? Um coisa marcada, se nós não pode filmar, né? Não. Seu Abraão não tem medo de morrer, não. Por Deus que tem hora que eu penso que não. Tá sabendo, seu Abraão? Eu me afeiçoei a sua pessoa e agradeço os cartões que tão muito bonitos. Nem Coroné tem um desses. Boas tardes, Abraão. Tá vendo como o bicho é manhoso, seu Abraão? Isso gosta que só desses carinhos. Não é, Virgulino? Minha filha, seu Abraão não tá muito interessado nessas coisas, não. Pois nós tá sim, hein, Capitão. Nós tá muito interessado em tudo que fala de você, hein? Os senhores estão vendo aqui o verdadeiro governador do sertão. A quem vocês e devia te obedecer e a respeitar. Mas como não querem, a culpa não é minha de ter desguelado vocês. Eu e meu punhar, abençoado pela estrela de Davi e guiado pelo poder de meu Deus, Todo-Poderoso. Senhor da glória que protege meu corpo e guia meu espírito. Rei de cantar a vitória dos homens sobre os macacos, porque esses homens não são. São ladrão de cavalo. Ladrão de cavalo. Seu Benjamin, me diga uma coisa. Em nenhum momento vos me sentiu medo, não, de estar ali? Olha, pra falar a verdade pra você, nós não sentimos medo, não. Apesar dos meninos do grupo serem um pouco imprevisíveis, assim como o Lampion, nós sentimos até muito seguros. O único pessoa que implica conosco é Guarani, cachorro da Capitão. Mas é realmente perigoso e difícil perseguir Lampião lá pelas Caatinga? Olha, o Caatinga é uma coisa muito séria. Desanima. A gente vê pra todo lado, Espinho de Mandacaro, Faxeiro, Urtiga e Macambira, né? Ser um excelente inferno. Ilustríssimo senhor Benjamin Abraão. Saudações. Venho lhe afirmar que foi a primeira pessoa que conseguiu filmar e eu com todos meus pessoal cangaceiro, filmando todos os movimentos do nosso vida nos Caatingas dos sertões nordestinos. Outra pessoa não conseguiu, nem conseguirá, nem mesmo eu consentirei mais. Sem mais, do amigo Capitão Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampion. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.